Filme adulto. Quando eu falo isso, qual é o filme que vem na sua cabeça? Eu tô perguntando isso porque eu fiz um vídeo do Mário Bros falando que o filme não explora o público adulto. E aí tem um amigo meu que é fã de Mário Bros. Fala assim, pô, mas o Mário é um personagem do universo infantil, o que você esperava ver do Mário? Então, vamos lá que a gente precisa pontuar. Existem filmes violentos, existem filmes eróticos e existem filmes adultos. Filme adulto, eu entendo como um filme maduro, com um filme que tem uma mensagem pra pessoas com um nível de amadurecimento que a gente vai ganhando com a idade. Então, existem filmes que têm uma estética muito violenta ou muito erótica e eles são filmes extremamente imaturos, com uma mensagem extremamente superficial e que faz com que esse filme não seja um filme adulto. E existem outros filmes, eu falei há pouco tempo sobre Gato de Bottas, que embora ele tenha uma estética de um desenho animado, ele tenha uma mensagem extremamente profunda. Ele toca em assuntos extremamente delicados que só uma pessoa com um nível alto de amadurecimento consegue entender e se prestar aquela reflexão. Gato de Bottas fala sobre a nossa finitude, sobre a morte, fala sobre legado, sobre o paradigma do medo da morte e a renúncia da vida, sobre deixar de ser uma lenda pra várias pessoas, pra ser extremamente relevante pra algumas. É uma temática extremamente adulta e universal também, porque a criança consegue entender, embora não com toda a profundidade, aquela mensagem. Então, assim, os eufenismos são extremamente perigosos. E no caso desse termo, filme adulto, isso também acontece. Volto a falar, existem filmes violentos, eróticos e filmes adultos, filmes amadurecidos, filmes que trazem uma mensagem poderosa que pessoas com alto grau de amadurecimento conseguem se envolver, conseguem refletir e dali saem em busca de uma renovação ou de uma evolução.